Agora são oito e quarenta e três e o restaurante palestino Aljane é localizado no bairro do Bixiga aqui na capital paulista sofreu um ataque na noite de sábado. Um vídeo de uma câmera de segurança publicado em redes sociais mostra um grupo de homens atirando garrafas para dentro do estabelecimento. E para falar a respeito desse episódio nós temos o secretário-geral da Confederação Palestina da América Latina e Caribe, Emir Murad. Bom dia, Emir. Bom dia. Emir, como que você viu esse episódio desse ataque ao restaurante palestino que inclusive emprega refugiados? Você acha que isso está dentro desse contexto, desse clima de ódio que visseja hoje no país? Acredito que não é um caso isolado. Desde há tempos que existem grupos de caráter fascistas, preconceituosos, homofóbicos e de todo tipo de discriminação atuando na sociedade. E isso ganhou impulso com a eleição, acredito, do atual presidente. E o discurso dele acaba legitimando esse tipo de ação que deve ser repudiada por todos. Inclusive as informações que a gente tem aqui, que foi um grupo de cinco pessoas, que a direção do restaurante diz identificar como pertencentes ao grupo de extrema-direita, que se aproximou da porta principal portando armas brancas e spray de pimenta. E aí iniciou a ação ali, arremessando garrafas para dentro do estabelecimento. Quer dizer, na sua opinião, esse discurso político xenófobo, que também tem caráter de homofobia, de racismo, ele ganhou força nas últimas eleições e agora a gente vê um pouco a consequência disso? Eles saíram do armário, eles se sentem representados oficialmente, como o que acontece em outros tipos de situações. E nós aqui, inclusive da Federação Palestina aqui do Brasil, em 2016 lançamos uma nota longa dizendo do perigo que vem pela frente, da xenofobia, do anti-palestinismo, do anti-arabismo, do anti-refugiado, do anti-imigrante. E esses grupos foram tomando forma, saíram das redes sociais e foram para as ruas. E durante a campanha eleitoral houve mortes. Houve mortes em função da ação desses grupos xenófobos, racistas. Então, os alertas foram dados. Eu acredito que deva ter uma ação mais coordenada dos movimentos aqui do Brasil para se colocar não só repudiando, mas se manifestando de forma organizada para se antepor a esse tipo de situação. A Federação Palestina, no caso, vai buscar alianças, diálogos com outras entidades e também vocês pensam em fazer algum tipo de conversa com o próprio Ministério Público para justamente tomar medidas para que isso não ocorra em outros lugares, ou no próprio Aljânia, enfim, para que as pessoas se sintam mais protegidas e vejam que esse tipo de episódio não pode passar assim impunemente. Olha, a Confederação Palestina da América Latina e Caribe, da qual eu represento, ela orienta todas as suas federações na América Latina a se colocar contra qualquer grupo social organizado que se manifeste de forma xenofóbica e racista e qualquer outro tipo de discriminação. Essa é a orientação que nós temos e recomendamos para todas as federações da COPLAQ, que estão organizadas na América Latina, inclusive no Brasil. Certo. Então, existe, na verdade, essa possibilidade de intensificar esse diálogo junto com outras entidades, Emir, a partir desse episódio. Sim. Ontem mesmo conversamos com o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, nosso colega Wally Drabá, para que eles se manifestem em relação ao episódio e busquem conversas e conexões com todos os grupos que se colocam contra esse tipo de ataque à democracia e à sociedade em geral. Tá certo. Emir, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o secretário-geral da Confederação Palestina da América Latina e Caribe, Emir Murad. Obrigado.